Estamos de volta aqui no Diário do Nordeste. Nós vamos falar hoje sobre um assunto que tem gerado muita dúvida entre as pessoas, que é como definir o preço de um produto ou de um serviço. Nós estamos novamente aqui com a Alice Mesquita, que é analista do Sebrae Ceará, e vai falar para a gente como é que o empreendedor pode definir o preço do seu produto, do seu serviço na venda. A definição do preço de venda do produto ou serviço hoje ainda é um mistério para a grande maioria dos empresários. Por incrível que pareça, a maioria ainda colocam o preço dentro de um critério de achar que pode colocar um percentual a mais em cima do produto ou serviço. Mas na hora que vai se valorar um produto ou serviço, o empresário tem que levar em consideração que aquela é a única fonte de receita da empresa. E essa fonte de receita tem que ser suficiente para manter a empresa funcionando e ainda ter condição de reinvestir, para que a empresa possa crescer. Ou seja, ele precisa entender qual é a melhor forma para valorar o seu produto, colocar um preço de venda. Lembrando que eu não posso simplesmente jogar todo o custo da empresa em cima desse produto, porque é importante que se leve em consideração o mercado concorrente. Qual é o preço que as empresas do mercado estão entregando seus produtos, né? Então, existe uma série de empresas no mercado e ele está dentro desse mercado concorrente. Qual é o preço de venda que as outras estão entregando para o cliente? Caso esse produto ou serviço não consiga fazer uma comparação com o concorrente, ele pode sentir o consumidor. De que forma o consumidor está sendo aderente ou não àquele produto ou serviço? Muitas vezes o preço de venda não está adequado porque o produto também não está adequado para aquele tipo de cliente. Então, isso também é uma forma do empresário entender se o produto está adequado para aquele grupo de clientes que ele está atendendo ou não. Nem sempre o menor preço é aquele que o cliente acha que é mais vantajoso. Então, às vezes ele não compra o produto porque ele tem menor preço. Ele tem outros atributos. E esses atributos é que o empresário precisa entender na hora de valorar. Um dos atributos, por exemplo, é qualidade, é atendimento, é presteza. Isso é difícil o empresário valorar. Mas ele precisa sentir junto ao consumidor até quanto ele pode vender o produto. Tem um outro grupo de empresas que trabalham dentro da prestação de serviço, da economia criativa e que fica um pouco mais difícil valorar o preço de venda, valorar o produto, colocar um preço de venda nesse produto, principalmente em função do grau de pessoalidade, de personalização que existe no produto. Então, às vezes ele não tem nem como comparar com algum concorrente, porque é um produto único, que foi feito de uma forma diferente. Para esses clientes, para esse grupo de clientes, ele tem que entender também que mesmo sendo assim, ele precisa saber que esse produto tem que ser suficiente para pagar os custos da empresa. A venda é suficiente para pagar os custos da empresa. Muitas vezes, principalmente o pessoal da economia criativa, eles não têm esse entendimento do custo empresarial. Mas ele precisa saber que é preciso pagar os custos da empresa, é preciso levar em conta os concorrentes e também o consumidor, se ele está aderindo ou não àquele preço que foi colocado no produto. São muitos fatores que precisam levar em consideração. Não dá simplesmente para você pegar o produto e colocar um percentual em cima dele. Ou na hora que o prestador de serviço vai lá e acha que vai ser aquele valor. Não, ele precisa ter um certo critério na hora de compor o preço de venda. Alice, tem muita gente que não sabe como é que faz uma pesquisa de mercado, por exemplo, quem não tem muita instrução. A maioria das pessoas, ela faz pesquisa com a concorrência e tal. Você acha que isso pode ser interessante? Hoje, a pesquisa de mercado, ela está muito mais simples de ser feita, principalmente em função da internet. Então, é possível que esse empresário, mesmo ele não tenha grandes conhecimentos relativos à pesquisa de mercado, ele pode fazer uma consulta simples no concorrente, caso o produto seja um produto similar, ele faz uma consulta simples. Ou pode fazer também uma consulta na internet. Mas é super importante o empresário fazer pesquisa de mercado sim. Essa pesquisa de mercado, ele pode, inclusive, ele estipular períodos para que ele faça essa pesquisa. Uma vez por ano, duas vezes por ano, mas é importante que ele faça. Nem que seja uma pesquisa simples. É uma consulta direta no consumidor, aliás, no concorrente, uma consulta direta. Vai lá e olha mesmo o preço, quanto é, faz lá uma tabelinha, faz um comparativo. Ou faz uma pesquisa na internet. Lembrando que os produtos de internet, ele tem que levar, tem que ter muito cuidado na hora de fazer a pesquisa. Porque existem, oferecem de várias formas, chegam no consumidor de várias formas. Então, esse empresário, ele precisa ter muito cuidado na hora que ele se utiliza de uma fonte de internet para poder fazer uma pesquisa de mercado. Viu como é importante entender como fazer uma pesquisa de mercado para definir o preço do seu produto ou serviço? Aqui no Diário do Nordeste, você continua acompanhando as séries de reportagens que nós estamos fazendo sobre empreendedorismo. Até a próxima!